Alain Jones, ao lado de Jabui, Lafitte e Nelson Piquet, mantendo o giro mais em cima e a largada. Largando bem Alain Jones. Piquet, tentando ganhar uma posição, veja Jabui, por dentro, Piquet manteve-se na quarta posição. Lauda também manteve a sua posição, Emerson Fittipaldi, na penúltima fila, nesta primeira volta do grande prêmio da Alemanha. Aparecendo aí, logo na frente, Alain Jones, que tomou a ponta, aproveitando-se bem da largada. Uma volta, portanto o Piquet parou na penúltima volta. Encostado em Rottner, e ele parou na penúltima volta. Vamos para o encerramento do grande prêmio da Alemanha, Alain Jones. Vai receber a bandeirada Alain Jones. Recebeu a bandeirada, Alain Jones. Saiu Lafitte, o terceiro colocado. Estão repetindo para você, primeiro lugar, Alain Jones. Segundo, Clay Regazzone. Terceiro, Jacques Lafitte. Quarto, George Jacketer. Quinto, John Watson. Sexto, uma volta atrás. O alemão, Jochenmar. Era o homem indicado para estar na primeira posição. Inclusive, se deu o luxo de treinar apenas 15 minutos no dia de ontem. Mas aí está a imagem final com Alain Jones, conquistando nove pontos nesta vitória magnífica do grande prêmio da Alemanha. Tenham todos um bom dia e um bom domingo. E aí está a imagem final com Alain Jones.